Repórter Mosca Hoje vim ao Museu de Marinha, em Lisboa, ver a exposição Vikings, guerreiros do mar. E quem são os vikings? Esta exposição tem mais de 600 peças do Museu Nacional da Dinamarca sobre a história e a cultura viking. São povos que chegaram há mais de mil anos às margens da Europa, vindos do norte. Ficaram conhecidos por serem guerreiros temidos que atacavam a partir do mar. A era dos vikings foi desde o ano 800 até 1100. O primeiro tema da exposição é sobre barcos. Este pequeno barco chama-se Rabelo do Douro, é português e foi inspirado nas embarcações vikings. Aqui vemos uma réplica de um barco viking. Os vikings eram especialistas na navegação e construção. A segunda parte da exposição é sobre a guerra e o comércio. Aqui vemos armas como machados, espadas e lanças. Os vikings eram também mercadores e usavam moedas e joias para fazerem trocas. Quanto mais pesadas fossem, maior era o seu valor. Foram também responsáveis por importantes rotas comerciais. Os adultos pensam que os capacetes vikings tinham chifres, mas na verdade não tinham. Aqui vemos a pedra de Yelling, que é ainda hoje um importante símbolo, pois nela foi escrito pela primeira vez o nome da Dinamarca. O terceiro tema da exposição é a religião. Os vikings adoravam vários deuses. O mais conhecido é Thor. Converteram-se mais tarde ao cristianismo. O crucifixo de Abbey é uma das figuras cristãs mais antigas. Aqui vemos uns patins feitos em osso para patinar no gelo. Chegámos à última parte da exposição, que é sobre a sociedade viking. Os vikings gostavam muito de joias, como estas pregadeiras que as mulheres usavam para prender o manto. Aqui vemos as joias e a espada do rei e da rainha. Este pilar pertence a uma ponte que foi construída pelos vikings em 950. Podem visitar esta exposição até novembro no Museu de Marinha, que fica na Praça do Império, em Lisboa.